Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, e tem o seguinte texto. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. O primeiro passo. A regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes, é justo prestar auxílio. Não será lícito exigir a desculpa de alguém. Antes, é imperioso saibamos desculpar. Convidados a compreender, muitos dizem, não posso. Em estados auxiliar, respondem muitos, ainda não. Esquecem-se, porém, de que amanhã serão, talvez, os necessitados e os réus, carecentes de perdão e socorro. E muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, Por elas, suspirarão em favor dos que mais amem. Afaste das sombras que lhes devastam a vida. Se um exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. O mestre dos mestres faz o bem, despreocupado de considerações. Alivia sem paga, acende a esperança sem que os homens lhe apeçam. E perdoa espontaneamente aos que injuriam e apedrejam, sem aguardar-lhes retratação. Veneremos assim a regra áurea e estendamos o espírito de amor de que se toca divina. Contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós, se lhe dermos a aplicação necessária. O texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazeio assim também vós a eles. Querer o bem é impulso de todos, mas na prática do Estatuto Sublime, é forçoso sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. E aí A segundo lap da Fraternidade. A segunda lap da Abelidade. A segunda lap da Fraternidade. O que é isso?